Senhor Presidente, público aqui presente, em nome do portal do Arari, blog do nosso amigo Joãozinho Andrade, em nome da minha tia Raimunda que está hoje visitando aqui, quero saudar a todos e dizer que estou muito feliz e honrado em receber também meu companheiro, ex-companheiro conselheiro tutelar Gilvan, aquele abraço e desde já em nome de Gilvan abraçar a todos que estão aqui. Senhor Presidente, hoje eu quero começar só corrigindo aqui uma falhazinha que teve a semana passada, onde saiu a matéria dos colegas tudinho, através do blog portal do Arari, e a minha matéria não saiu. Então eu vim automaticamente no outro dia falar com o senhor Presidente, sobre essa situação, porque os direitos são iguais. Se sair de Serra Branca, do vereador Serra Branca, de Havanda, de Zé Capacete, de Alana, tem que sair de Rio de Sena também. Então eu espero que esse erro que teve não aconteça mais aqui nessa casa, que minha matéria venha ao ar, porque eu quero mostrar o meu trabalho, o que eu faço, certo? Senhor Presidente, essa semana também eu estive conversando com o senhor Presidente, o Birajara, sobre a questão da emissora de rádio, que era para transmitir o sinal da Câmara, do nosso trabalho. Até isso, senhor Presidente, é bom para a gente, para mostrar o nosso trabalho, mostrar o que é que a gente está fazendo aqui dentro dessa casa, o que é que está acontecendo na nossa cidade, o que é que precisa ser corrigido, e isso aí é importante porque os moradores e o pessoal dos povoados vizinhos, como Saco Verde, Mangueira, Juá, Bonita, vão ter o prazer de ouvir o que nós estamos fazendo aqui, né? E eu conversando com o senhor Presidente, aonde ele falou que algumas rádios não compareceram, né? Ele mandou o convite, solicitando o trabalho, mas algumas rádios não compareceram, aonde eu automaticamente fui atrás da Rádio Liberal FM, e estou aqui, Vossa Excelência, com o documento da Liberal FM, aonde a Rádio Liberal FM, ela veio até aqui, né? Veio até aqui para transmitir o trabalho da Câmara, só que a dúvida ficou no seguinte, porque o pessoal que mandaram o documento daqui da casa, eles colocaram só 16 horas, que ia começar 16 horas, mas não colocaram que hora era que ia terminar, se era 6 horas da noite, se era 7 horas, se era 8 horas, para o pessoal poder fechar esse projeto, né? Para poder ser divulgado o nosso trabalho aqui da casa. E por conta disso, o pessoal falou que não ia acontecer mais. E eu acho que não está certo não, senhor Presidente, eu acho que não está certo não, né? Eu quero que uma comitiva de vereadores nós, vamos junto até essa rádio, ou outra rádio, mas o povo de Trindade, eles merecem respeito, eles merecem transparência, eles merecem que a gente realmente mostre o que está acontecendo dentro da nossa cidade. Não é todo mundo, eu quero aqui dizer que estou muito feliz com tanta gente hoje aqui nessa casa, e que bom seria que acontecesse isso mais vezes, mas nem sempre é assim, senhor Presidente. Não é todo mundo que tem tempo de vir aqui na casa, mas se o cidadão estiver na sua casa lá, com o seu raio ligado, ele vai ouvir o trabalho dos colegas vereadores, né? Então eles vão saber o que realmente está se passando na nossa cidade, qual os projetos de lei está sendo votado nessa casa, né? E está vendo a coisa acontecer. Mas aí, senhor Presidente, o que eu estou vendo aqui em Trindade é que nós estamos tendo aqui uma ditadura, aonde não pode o pessoal abrir a boca, não pode realmente mostrar o seu trabalho, entendeu? Então eu estou vendo isso. E seria importante que o colega senhor Presidente, que o colega senhor Presidente, fizesse uma forma de que aconteça isso, que esse trabalho da gente venha a ser transmitido na rádio, para que as pessoas possam saber o que é que realmente está acontecendo na nossa cidade. Por exemplo, senhor Presidente, a nossa cidade, ela está indo de água abaixo, né? A nossa cidade, ela está se acabando, ela está se acabando, a nossa cidade. A gente olha aí, Trindade não tem mais um carnaval igual antigamente, Trindade não tem mais uma Expo Gesso, já mudaram até o nome, agora é Feira do Gesso, Trindade não tem mais o Centro de Artesanato, Trindade não tem mais aquela Orquestra Universal que tinha antigamente, Trindade também não tem mais, senhor Presidente. O 7 de setembro, né? A gente já falou isso nessa casa, mas eu senti de falar novamente, porque é uma realidade, é uma pura realidade que acontece na nossa cidade. Então, senhor Presidente, eu gostaria muito que os meus colegas vereadores esquecessem lado A e lado B e pensasse na população, pensasse no povo de Trindade, porque se cada um de nós estamos aqui, foi porque o povo colocou, porque o povo quis ir lá e votar, né? Mas também a gente tem que dar uma satisfação ao nosso povo, a gente tem que dizer como é que anda a nossa cidade, senhor Presidente. Então, eu gostaria muito, eu gostaria muito que essa casa, que nós vereadores, senhores vereadores, vamos lutar junto para que esse trabalho seja divulgado. Ah, mas é porque se a gente falar, vai dizer que o prefeito não faz nada, de fato não está fazendo nada mesmo, não. Não está, né? Agora não adianta a gente querer, é tampar os olhos do povo, dizer, não, está tudo bonito, Trindade não está. Trindade você anda, é as ruas tudo no escuro, os postos tudo com as luzes apagadas, é os mares de esgoto, é os mosquitos tomando de conta da nossa cidade, né? Então, eu como cidadão vereador, representante do povo, eu, na verdade, fico triste em ver essas cenas que se passam na nossa cidade. A gente se depara aí, senhor Presidente, com um monte de agentes de saúde, para cima e para baixo, entrando em casa e em casa. Mas, senhor Presidente, de que adianta estar cheio de agentes de saúde? Mas, se na verdade, existe o maior criatório de mosquitos, para onde você anda é buraco do tamanho do mundo, acumulando meio monte de mosquitos, tem que tampar esses buracos, tem que ver um meio, uma forma, para poder ser resolvida essa situação. Não adianta, está carro fumacê, está cidadão com a bocinha nas costas, em casa, em casa, perguntando, mandando virar uma garrafa, se a Prefeitura não faz a parte dela, que é tirar os esgotos da porta do povo, que é procurar um meio de tirar esses buracos imensos que tem dentro da nossa cidade, que entra prefeito e sai prefeito e diz que vai resolver e nunca resolve. E continua tudo do mesmo jeito, a população sofrendo, né? Então, eu acho, meus amigos, que nós, como fiscal do povo, nós vereadores, a gente tem que esquecer que fulano é do lado A, do lado B e nós dar as mãos e lutar por trindade e procurar defender trindade. O tempo já está se acabando, senhor Presidente, é tanta coisa para a gente falar, a gente queria falar mais, mas o tempo é pouco. Outra coisa que eu queria falar, senhor Presidente, é sobre a questão, se não der de eu falar hoje, mas na próxima eu vou falar sobre isso aí, é a questão trabalhista aqui de trindade. Essa doença aí, ela tem no estado de Pernambuco todo, ela tem também no Brasil inteiro, a questão trabalhista, aonde a gente vê aí um monte de funcionário dentro da prefeitura, que chega o final do ano, não tem direito a um desço, não tem direito a uma férias, não tem direito a um FGTS, não tem direito a nada. Eu vejo isso, Vossa Excelência, como na verdade, o povo, muita gente que trabalha nessa prefeitura, estão sendo escravos. Estão sendo escravos, senhor Presidente, né? Porque não tem direito a nada, não tem direito a nada. Então, nós estamos vivenciando em trindade uma ditadura e também uma escravizão, certo? Então, só para concluir, senhor Presidente. Então, eu peço que nós vereadores vamos ficar de olho, vamos ficar atentos nisso aí, né? Então, só um momento, senhor Presidente, eu quero aqui também abraçar Nossa Senhora Aparecida, que venha abençoar toda a população católica de trindade, que Deus abençoe a todos os devotos. Então, meu, muito obrigado e que Deus abençoe vocês e um ótimo, boa tarde.